Mas bate! Eu acho que essa aí tomou o que ela queria, hein? Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo, então é isso aí galera, como vocês estão vendo o mod Extreme Condition está de volta ao canal, e agora em série galera, sim, nova série do canal Resident Evil 4 Extreme Condition, então vamos que vamos galera, o bicho vai pegar aqui, minha maleta está exatamente igual ou parecida do último vídeo, e matei aquele padeiro desgraçado que me cortou a cabeça, me deixou 60 mil, então vamos prosseguir. Vamos adiante, da onde o vídeo parou, que isso ó, não precisa gritar não, velho louca, vem pro pau, mas já, mas já, fraquinha, TMP, muito bom, munição do TMP. Vamos prosseguir, já estamos no final galera, estamos começando o segundo vídeo aqui da série, aquele vídeo de gameplay foi o primeiro, então galera, não se deixem iludir, olha o que nos espera. Um forasteiro! Não seria tão fácil cruzar aquele portão, vamos cara, que isso hein, essa moeta violenta, mano esse cara tem que morrer, velho, mas só assim mesmo né, ai meu Deus, ai meu Deus, vamos velho, tá de nada velho. Deixa eu te matar, galera, os inimigos eles não são fracos, tá, essas mulher de serra aí, esses padeiros, eles são fortes né cara, pra poder parecer que matei rápido, mas não, eles são, eu corto o vídeo, eles são muito fortes, vem, vamos lá. As vezes a sorte tem que se fazer necessária. Vamos velha, vamos velha, more aí. Foi-se, não deixou nada. Bom galera, vamos prosseguir então. Ninguém aqui né, ah tá. Bom, então vamos lá. Silenciador cara, um silenciador de pistola. Granada sem de área e sem munição de TMP. Pois é, ganhamos um silenciador. Olha só que coisa, Barnabé. Mas, oê. Bom, o espaço tá curto pra pouco item né, vai vir bastante item ali depois. Já vamos equipar uma granada incendiária aqui cara. Qualquer granada, na verdade. Qualquer granada o bicho vai pegar aqui na vila. Espero que não morra. Em qualquer forma, se morrer, é daqui que vai iniciar. E morreu. Não acredito cara. Eu tô com um azar. Mas, vamos continuar. Eita nóis, perdi a cabeça. Modo story né cara. Bom, aqui temos um ovo de ouro. Agora te liga, de cantinho. Olha ali. Dá um ligo aqui ó. Tu dá um pulão nessa casa pra pegar o item. Ali a erva vermelha ali. A erva vermelha é do lado, sei lá o que é. Tu dá um pulo ali na janela, olha o que te espera. Um padeiro com um saco de pão na cara. Bom, vamos dar um corte aqui. Pegar uma mistura de ervas inteiras. Temos esta novidade aqui. Bastante legal. Então, de cara já vamos invadir. Não dá pra perder tempo matando esses caras. Já me viu. Cai fora. Mas já foge cara. Aqui tem a shotgun. Shotgun cara. Shotgun vai ser valiosa. Então, deixa eu arrumar um espacinho aqui galera. Pois bem galera. Fiz o possível e o impossível pra abrir espaço aqui né cara. Mas é claro. Granada flash. Deixa pra depois. Essa aqui sim galera. Munição. A gente vai ter que pegar. E por mim. Um pente de cada um. Vai deixar o jogo bem mais eletrizante. Deixa a flash pra depois. Vamos ver o que vai ter nessa chaminé. Pistola 50. Deixa aí. Ó o tiozão da foice aí. O tiozão da foice aí quer me acertar. O que que vamos ter aqui? Mais um ovo de ouro. Fechou. Era o que eu queria. Vamos tio. Esse aí toca machadinho viu. Esse aqui é perigoso. Opa Deus. Toma um tiro de silenciador. Toma um tiro de silenciador. Vamos lá tio. A serra dessa aqui faz barulho. Desce. Isso aí. Tem mais. Galera. Meu Deus. Shotgun na situação de emergência cai bem. Mas só nelas. Vamos poupar a granada galera. Porque vai vir mais. Vai chegar um ponto que vai ter 4 ou 5 em sequência. Então. Temos que fazer bem. Gastar as granadas só quando necessário. Por enquanto. Cai filho. Por enquanto só tem 3. Opa. Já ouviu o cachorrinho aí né. Cachorrinho vai vir daqui a pouco. Cachorrinho vai vir. Cachorrinho não tá nada feliz. Bom. Por enquanto só tem. Só tem 3 né cara. Pô. Moriu só 3. Só 3 por enquanto. É pra mim um 5 ou 6 velho. Só pra te ter noção. Aqui não é modo profissional. É muito pior. Aqui é muito pior que modo profissional. Vocês não tem noção. Vocês não tão ligado. Não vem com esse tomachadinho Barnabé. Não vem com esse tomachadinho. Ai 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 ai. Rifle não cara. Shotgun. Filha da mãe. Toma trouxa. Pode recarregar. Vamos. Vamos seus cú de bão. Seus cú de bosta. Vocês não são de nada cara. Desce ai. Deixa eu ver o que é aquela munição cara. Que a munição me interessa. De pistola. Vai me fazer falta. Não. Ô meu Deus. Só tem 3. Tem só 3 cara. Por enquanto. Opa. Headshot ai. Ih lá vem. Lá vem mais 2 cara. Ah. Mas tá lindo. Vem. Dois tiros na cabeça ai. Que tal hein. Desce. Recarrega. Daqui a pouco vai começar a vir. Mais padeiro ai. Um eu já desci. Um eu já desci. E daqui a pouco vai vir mais. Bom. Quando eu tiver sob controle. Eu volto. Deixa eu dar um corte aqui galera. Quando o bicho pegar. Eu volto. Já veio o terceiro. Como agora. Sai pra lá. Vou dar um corte aqui galera. Quando melhorar um pouquinho. A gameplay. Sair desse espadeiro. Ou quando tem alguma coisa de interessante. Eu volto. Beleza. Vai aparecer uma veia ai. Bom galera. Agora são 4. 5. 5 galera. 5. 5 padeiros. Vamos começar a meter a granada. A granada vai vir. Vamos meter. 5 carinha. 5 carinha. Só 5. São só 5 cara. São só 5. Vamos trocar pra TMP cara. Vamos revezar. Vamos revezar. Tem só 5 padeiros. Tem só 5 padeiros. E nada mais. Diz que usar TMP. Vou usar TMP. Mas não dá velho. É shotgun aqui. E não adianta. Shotgun aqui. Que vai salvar a nossa pele. Enfim. Caiu. E não dá. Não dá. Não dá. Caiu. Mas... Oi. Recarrega. 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 Puta que pariu. Desce Descansa Meu Deus, cara Tomou teu Red Bull hoje Tomou teu Red Bull hoje, cara Tá violento Opa Chuta Só não perde a cabeça Não perde a cabeça Já voltou o quarto Pô, eu não tô usando a faca Até porque, cara, não dá Tem 5 padeiras Cara, 5 padeiras Vocês tão vendo isso? São 5 Recarrega, recarrega, recarrega Porra, Leon Que vergonha Recarrega Um já morreu Só ficaram 4 Legal que eles não vêm junto Pra cortar a cabeça, né, velho Eu não quero descer esse cara Mas ele insiste em cair Mas tu não ataca, né, filha da... Chega de choque Recarrega Desce 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 Galera, pegamos a Red 9 aqui de um dos padeiros E eu vou usar uma granada Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Filha da mãe Eu não acredito que eu fiz isso, cara Deve ter merda na cabeça, né Pega essa bosta E não erra mais tiro, mano Pelo amor de jeito Jesus Cristo Essa granada aí Podia ter matado todo mundo, velho Mas vai se foder, velho Aqui, né, forte Acabou-se O que era doce Mas, oi Consegui passar, galera Perdi a cabeça uma vez Perdi a cabeça uma vez E o aveu lobo Cadê? O visto tá aqui, ó Ó o lobinho O lobo mal O lobo mal O lobo é muito mal Mal, mal, mal Mal, mal, mal O lobo é muito mal Turutututututututututu Murilo Por que você está voltando, Murilo? Calma, meu guruzinho Tem uma surpresa boa Pois, muito bem, galera Eu voltei por quê? Porque é o seguinte Olha quem tá aí O carinho do miojo Mas, bate O que nós vamos vender aqui? Não vou vender nada A gente não tem nada Mas a gente vai ter que vender Vai ter a maleta nova Cara, eu vou vender Dois ovos de ouro Eu não queria fazer isso Mas sou obrigado 75, 100 Compramos a maleta maior Agora não vamos ter problema de barra Se não tão cedo Então, galera Vamos voltar a view E pegar os itens Beleza, galera Voltamos a view Aqui Eu espero que aquele cachorrinho Não esteja me esperando lá Se não Nós vamos ter muitas encrencas Eu acho que ele sumiu Menos mal Vamos começar por aqui Em cima A cabaninha Pegar 50 munições de pistola Cara, eu toquei uma granada à toa Eu não consigo me conformar Um ovo de ouro Eu já tava ciente Que eu podia errar Que era a granada Mas eu não pensei na hora Na hora de eu estar tão desesperado Os carinhas te ferrar a cabeça Que é triste É triste Bom Granada sem diária Sem munições de TMP Outra granada explosiva Isso vai ser muito bom Lá na frente Aqui em cima Se eu não me engano Eles ainda deixaram Granada flash De luz Isto Luiz não mexeu Luiz Weber Muito obrigado pelo comentário No primeiro vídeo Sou teu fã E vamos continuar a série Vamos ver o que nos aguarda Vamos ver que surpresa Você armou pra nós Neste mod Mais uma granada Estamos Cagando granada explosiva Agora É Coisa vai ser feia Lá pra frente Aqui vai ter Um spray Nada mal O que vai ter aqui No cantinho 15 munições de shotgun Era justo o que eu queria Nossa torre Torre da igreja Ué Meu senhor Meu senhor Meu senhor Vamos pegar aqui Mais 15 munições De shotgun É direto 15 É direto 15 O Luiz Não economiza munição Aqui né cara Certo ele faz Bom Temos duas casinhas Pra entrar ainda Vamos só ver O que que nos aguarda Aqui 1700 pesetas Dinheirinho Já tava na hora de vir Aqui temos Vento 15 15 Novamente De shotgun E 10 mil pesetas Ó Bastante munição De shotgun Aqui hein cara Se eu não me engano O navio Eu tenho umas Uma 60 Aí 45 50 Mais umas 10 Que eu gastei Só falta Essa casinha aí Falta nos pegar Uma munição De pistola Que eu deixei aqui Embaixo E se eu não me engano Duas granadas Lá em cima Uma explosiva Mais uma Mais uma E uma Granada flash É isso Fechou E o lobo mal sumiu Melhor pra mim né cara Então vamos que vamos Vamos partir Aqui vamos ter o que Vento O vento Levou E a minha cabeça Foi Granada E aqui onde tinha o bilhete Tem munição de rifle Aquele bilhetinho ali De entrada Pois muito bem Então vamos lá galera Certifique-se de Recarregar as suas armas É sempre bom Recarrega tudo aí Tudo mesmo Agora vamos prosseguir Prosseguir Vamos pra fazenda Vamos ver o que Que nós aguarda Dá um ligo aqui No cantinho direito Cantinho direito Ó Eita Desvia Desvia Logo mal Logo mal Logo mal Logo mal tá mal Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Este é o segundo vídeo Da série Extreme Condition Então Vamos que vamos galera Agradeço desde já Sua presença Com o like Favorito se possível Deslike Comente o que achou no vídeo E até a próxima Falou E fui E aí 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 E aí